Fala, tecker! Vocês, meus amigos e amigas techers, vivem me mandando perguntas, falando ou questionando sobre utilizar ou não plataformas e ferramentas no-code e low-code, como o Codular, o Tunkable, o App Inventor, o Bubble e tantas outras que eu já apresentei aqui no canal. E vocês me perguntam quando usar o Codular, quando usar o Java para fazer uma aplicação nativa, quando usar o Tunkable ou então o Swift ou então o Kotlin. Tudo isso é uma questão muito pessoal. Tem que basear no seu conhecimento pessoal. Você conhece programação? Você é um bom programador? Tem também pesar na questão do MVP. De repente você está querendo criar uma aplicação apenas, uma aplicação, um app, apenas para validar uma ideia. Será que uma ferramenta no-code não vai resolver o seu problema ali na hora? Então tem um monte de questões, tem um monte de coisas que vão muito além da escolha inicial de usar o no-code, o low-code ou então uma linguagem de programação e algo mais nativo. Por isso, no vídeo de hoje eu quero apresentar um quiz online onde vai te auxiliar, vai te ajudar a escolher como criar o seu aplicativo ou a sua aplicação. Se você deve ou não usar um Tunkable ou um Codular da vida, ou se você deve partir de uma vez para uma aplicação nativa, para o desenvolvimento um aplicativo, utilizando Java, Kotlin, Swift e tantas outras linguagens que estão disponíveis no mercado. Então continua comigo para você conhecer o cold ou no-code e tomar a melhor decisão possível na hora de desenvolver e criar o seu app. Antes de mais nada, é importante que você conheça inglês, que você saiba inglês, pelo menos o básico. Porque esta ferramenta cold ou no-code está toda em inglês e a maioria das coisas no mundo estão em inglês. Então pega ali duas, três horas do seu dia, estuda o idioma, baixe aplicativos grátis que ensinam inglês, porque isso vai ser muito bom para a sua vida. Agora vamos lá para o cold ou no-code. Então é um quiz super simples, super fácil. Você tem um botãozinho aqui para iniciar ele, a gente vai iniciar. Logo de cara ele quer saber quem é você. Então você é uma empresa, é um negócio pequeno, é uma startup. Então eu vou dizer que nós somos uma nova startup. Aqui ele pergunta se a gente quer vender para multinacionais o nosso produto. Inicialmente não, porque eu nem sei muito bem ainda como vai ser ali o desenvolvimento. Aqui ele pergunta se eu quero criar um produto final, algo que eu já quero colocar no mercado ou então um MVP, que é um produto mínimo viável só para validar alguma ideia. Então é um MVP. E aqui ele me pergunta que tipo de negócio eu pretendo criar, que tipo de aplicação. Um marketplace, uma rede social, um shopping online, um game. Então eu vou dizer que é uma rede social. E aí ele me pergunta para quais dispositivos ou sistemas operacionais eu quero que a minha aplicação rode. Eu quero que ela rode no iOS e também no Android, porque é importante. Preenchi estas informações, eu clico em enviar e ele vai me dizer, baseado nisso que eu respondi, o que é legal eu usar. E nesse caso, olha só, ele já falou que o no-code serve para mim. Então eu posso usar o Bubble, posso usar o Tankable, posso usar o Codular e tantas outras plataformas que existem. Por quê? Um MVP, você pode usar sim ferramentas no-code, porque é algo que você quer apenas validar, ver se o mercado se interessa. Então você pode fazer algo mais simples. Agora vamos ver um caso diferente. Vamos voltar lá para o nosso quiz. Vamos voltar na Home. Vamos iniciar um novo quiz. E agora eu vou falar o seguinte, eu vou mudar um pouco o foco. Então eu vou dizer que eu sou já uma empresa, vou dizer que eu quero criar o meu produto final. Então eu quero um produto que vai para o mercado e eu quero que seja uma coisa que rode na cloud, online. E vou por aqui. E aí eu quero que as pessoas paguem para usar o meu serviço? Sim, eu quero que as pessoas paguem. Aqui eu preciso de permissões extensivas, permissões mais avançadas? Sim, eu preciso criar ali as permissões avançadas para a minha aplicação, para que as pessoas acessem elas de várias formas. E aí eu clico em enviar e olha só o que ele vai me dizer. Vamos ver? Eu preciso de um desenvolvimento de software. Eu preciso usar código puro. Então ele já me dá aqui algumas dicas, mas você pode usar qualquer linguagem que você conheça que você queira. Olha que legal. Você aqui é só um quiz que você mesmo pode fazer aí no papel. Mas pelo menos aqui online você pode ter uma ideia do que usar ou do que não usar dependendo do que você quer criar. O code ou no code é uma ferramenta super simples. É um quiz ali que você responde algumas perguntinhas. E no final ele te fala, usa no code ou vai direto para o desenvolvimento nativo numa linguagem de programação. É uma coisa que você poderia fazer no papel e no final você ia acabar tendo ali o resultado final igual. Mas a minha ideia com este conteúdo, com este vídeo, foi trazer esta discussão para o canal. Para saber de você, amigo e amiga attacker, o que você acha das ferramentas no code. E o que você acha de quem usa no code. Será que esse cara está fazendo as coisas do jeito certo? Ou o no code tem que ser jogado no lixo, esquecido, porque não é programação, não vale para nada. Eu quero que vocês me digam isso aqui nos comentários. Então aproveita, vai lá, destila todo o seu ódio sobre em cima do codular, em cima do tankable. Ou vai lá e defende com unhas e dentes a linguagem de programação que você mais gosta. Ou do desenvolvimento nativo, porque isso vai me ajudar a produzir, a criar os novos conteúdos aqui do canal. Então vai lá, aproveita aí o comentário. Eu não vou bloquear ninguém, eu não vou deletar comentário nenhum. Então essa é a hora de você dizer o que você acha sobre codular, tankable ou no code como um todo. Ou então sobre desenvolvimento nativo, ali direto na linguagem. Aproveita, manda aí todas as suas mensagens. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Olha ali, TechCast, tá friozinho, mas tá quentinho aqui dentro do bunker TechCast, hein? Água, beba muita água.